Acabou de cair um carro aqui do viaduto da Prudente Moraes Prolongamento da Prudente O cara caiu aqui, o carro voou Minha nossa Tem noção da gravidade? O cara vinha no prolongamento da Prudente Aqui é um viaduto, aqui embaixo passa um viaduto O cara bateu aqui, voou Derrubou o muro de proteção do viaduto Caiu dentro da passarela onde passam os carros embaixo Tá preso na ferragem lá embaixo Ele tá preso na ferragem? Ele tá preso na ferragem? E aí